Olha, estamos abrindo esse bloco aqui com o Leonardo Padrão, ele que é o diretor da ACR Construtora, engenheiro de formação, engenheiro mecânico, engenheiro civil, mas a ACR completa 10 anos, uma satisfação muito grande, né? Você fazer parte desse processo que começou pelo seu pai e agora você acompanhando junto com ele esse crescimento da Construtora, né? É isso mesmo, obrigado, queria agradecer o convite, poder participar aqui novamente do programa, falar um pouquinho hoje das obras, como que a gente está trabalhando, os projetos, então obrigado pelo convite. Bem, eu queria que você falasse desse momento aí da economia, principalmente da questão do aquecimento, né? Quando a gente fala de construção civil, obviamente ainda é o maior sonho de todo brasileiro, ainda de ter a sua casa própria, né? Mas obviamente esse conceito vem se modernizando, vem evoluindo. Como é que você vem se preparando para essa nova mudança, para esses novos conceitos hoje de moradia, Léo? A pessoa, ela adquirir um imóvel, né? Ela sempre é um investimento, ela pode estar... Um investimento seguro, né? Exatamente. Eu acho que é importante destacar nos dias de hoje, né? Dentre muitas opções que você tem, o imóvel, ele se torna um dos mais seguros. Você pode estar fazendo esse investimento para uso próprio, para moradia, ou pensando numa rentabilização, né? Então, às vezes a gente fala tratando... Todos são investidores, todo mundo está investindo no seu patrimônio. É muito difícil você adquirir um imóvel e depois de um período você perder dinheiro. Isso é muito difícil. Pelo contrário, né? Você sempre consegue ganhar, né? Então, se você compra um imóvel em uma fase de pré-lançamento, em obra, você consegue ainda uma valorização maior, que você tem esse período ainda. Ou mesmo quando você compra um imóvel pronto, né? Se você compara, às vezes, com a própria locação que você ia fazer nesse imóvel, você entrando com financiamento, você tem vantagem. Então, assim, de várias formas você consegue adquirir um imóvel e ele se torna um investimento. Dentro do trabalho de vocês, da equipe própria, né? Vocês aí acabaram inovando e trazendo um lounge lá no Shopping Barca Boniari. Inclusive, nós temos imagens aí. Queria que você falasse um pouco dessa proposta, como é que surgiu essa ideia de ter um lounge dentro de um shopping que tem uma grande circulação e eu tenho certeza que é o público que atrai e que acaba despertando o interesse em relação à construtora. Isso é exatamente essa experiência do cliente, né? Não somente o cliente compra um apartamento e acabou. Não. Tem todo um conceito por trás. Então, esse espaço no shopping que a gente trouxe, ele atrai, sim, novos clientes, mas é um espaço para receber quem já é proprietário da ACR. Então, diversas vezes, o pessoal que trabalha lá, eles acabam tomando um café, servindo uma bebida, algo ali nesse espaço que a gente criou no Shopping Balneário. Então, já o segundo ano que a gente está lá, a gente ficou ano passado e aí retornou esse ano num espaço ainda maior, com um dobro de tamanho ali para receber as pessoas. Bom, e aí a ACR, ela acaba atuando em duas linhas, a linha inicial Urban e aí a linha Select, que é uma coisa que vocês têm dado maior ênfase, né? E aí essa proposta, vocês têm alguns empreendimentos, eu queria que você falasse. Você tem o Sérgio Paulo Camargo, né? Uma homenagem, inclusive, a um grande médico aqui da nossa região, cardiologista. Eu queria que você falasse um pouco desse empreendimento que é em São Vicente, né? E esse daí foi um sucesso, foi uma homenagem ao doutor Sérgio Paulo, o filho, um colega meu e ali um empreendimento que a gente buscou realmente um produto que não tinha em São Vicente. É um produto com poucas unidades, porém um prédio com lazer, um padrão de acabamento muito legal de revestimento e foi um sucesso. A gente entregou um empreendimento ali praticamente 100% vendido. A gente já fez recentemente agora a primeira assembleia de instalação lá do condomínio. Foi uma recepção muito legal para as pessoas que adquiriram o produto lá. Bom, aí de São Vicente vocês vieram para Santos e aí o primeiro empreendimento que foi o Residencial Vista Alegre, ali no Marapé, na Carvalho de Mendoza, né? Exatamente. Um desafio. E aí eu queria que você falasse, porque vocês começaram a construir, mas não houve o lançamento, não houve venda, vocês deixaram o prédio subir. Foi essa a proposta? O Vista, como ele tinha sido o primeiro empreendimento em Santos, a gente utilizou uma estratégia de primeiro fazer o prédio para depois sim abrir para vendas. E deu super certo. Hoje a gente tem pouquíssimas unidades ali disponíveis à venda. A gente tem um apartamento modelo decorado super bacana para visitação. A gente na verdade já teve dois, um outro até já foi vendido. Então é um empreendimento que busca essa análise que a gente faz no mercado. muitas unidades, um condomínio muito grande, às vezes os clientes estão fugindo um pouquinho disso. Ele busca ali um condomínio que ele vai ter uma privacidade maior, ele vai ter uma convivência onde ele vai conhecer todos os moradores do prédio. Então o Vista Alegre é bem isso, né? São apartamentos de um e dois dormitórios, metragens bacanas, confortáveis e poucos moradores. Então essa privacidade é um dos principais focos ali do produto. E o que chama atenção é só a questão das plantas, da versatilidade das plantas, porque são 11 plantas pelo menos, né? Antes nós tínhamos 11 opções, hoje como são poucas unidades não tem mais. A gente deve ter duas ou três tipos só, variações, plantas de dois dormitórios, com suíte, todas são com suíte, são diferencial também, dois banheiros no apartamento, padrão de acabamento entregue com Porto Belo, venezianas com blackout total. Então assim, é um padrão de acabamento que quando o cliente visita ele se surpreende. O lazer na cobertura é um diferencial? Você entende que... Porque as pessoas às vezes, o que acaba acontecendo, Léo, é que muitas pessoas às vezes escolhem um apartamento, por incrível que pareça, às vezes por conta da garagem, da posição da garagem, tudo, mas nunca se despertou atenção tanto do lazer. E o lazer agora passou a ser um diferencial. O lazer na cobertura é uma coisa que você já apostava que fala, olha, esse faz o diferencial, até porque você tem uma vista livre ali. Então acho que isso facilita bastante, né? A gente percebe hoje, acompanhando a vida do condomínio, como já tem vários moradores no prédio, constantemente eles usando, por exemplo, o salão de festas, que fica lá na cobertura. Então ele é um ambiente super gostoso. São dois pavimentos? Lá no lazer, lá em cima. A gente tem um pavimento e meio de lazer. Tá. Então a gente tem o salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira, só que é um espaço com visual muito gostoso. O empreendimento já foi entregue 100% imobiliado e equipado também. Então desde a entrega você vê constantemente os moradores utilizando. A piscina na cobertura também. Às vezes você tem um prédio onde a piscina não está muito bem localizada estrategicamente, então, por exemplo, não bate sol. E aí com uma piscina... Ou até imibe, às vezes, o próprio condomínio de ir naquela piscina porque não fica uma proporção que a pessoa se sinta à vontade. Lá em cima, quando você está, parece que você está numa cobertura particular. Então você tem um visual inteiro de Santos lá, é bem legal. Aí a gente sai do mar a pé e vai direto para a ponta da praia. Aí vamos falar do H. Como é que é essa proposta, a ideia com relação a isso? Obras em pleno vapor aí, um sucesso de vendas. Eu queria que você falasse, porque aí você tem a questão do investidor, que a gente falou, em termos desse momento agora, do próprio morador e da modernidade, da nova forma de você utilizar o seu apartamento. A sua forma de morar hoje, ela mudou muito ao longo do tempo. O H, vocês vêm acompanhando desde a fase lá do lançamento. Hoje a gente já está obras extremamente avançadas, a gente já está estrutura 100% feita, já no acabamento tanto externo quanto interno do prédio. E a gente conseguiu atingir ali uma fatia muito grande de tipos de clientes. Aquele cliente que comprou aquele apartamento 100% pensando numa rentabilização de locação, vendemos para a pessoa que vai utilizar eventualmente esse apartamento como veraneio, mas também quer alocar, ou aquela pessoa que é moradia final, digamos assim, que ela não pretende rentabilizar em cima do apartamento. Que é aquele morador da cidade mesmo. Exatamente. Então, o que permitiu a gente fazer isso? Desde a concepção do projeto, os espaços, o apartamento, a área comum, e a futura administradora do prédio que vai ser a House, para conseguir fazer essa junção. Então, a gente foi a primeira construtora no litoral que trouxe a House para cá. Então, ela conseguiu o produto se destacar na região por vários aspectos. O lugar dele é extremamente valorizado, o formato das plantas disponíveis também ser um conceito super moderno, e essa gestão inteligente do apartamento. Então, eu posso comprar aquele apartamento, vou usar quando eu tiver a necessidade, e se eu não estiver utilizando esse apartamento, eu tenho uma empresa que vai cuidar dele. Então, a House, a grosso modo, ela é isso, né? Ela faz a gestão do prédio. Então, o H, ele é uma flagship. Ele tem tudo que existe de mais moderno da House, vai ser instalado nele. Ok. O cliente pode morar nesse apartamento, vamos dizer, igual o Vista Alegre, um apartamento tradicional, ou a House vem e faz essa gestão inteligente. Então, ela vai buscar sempre uma alta rentabilidade para quem adquiriu o apartamento. E lá, em relação às plantas, a gente está falando de apartamentos que são estúdios, não é verdade, não é isso? Isso. A gente tem duas opções de estúdio, 57 e 59 metros, e a planta maior de 116. Essa planta de 116, ela é a junção de dois apartamentos. Então, isso permite que o cliente, e arquiteto ama isso, ele tem uma liberdade muito grande de configurar ele da forma que quiser. Pode ter um dormitório, dois dormitórios, três dormitórios, escritório, dois banheiros, três banheiros, ele configura da forma que ele quiser. Então, essa facilidade que o cliente tem na hora de reformar e deixar com a sua carinha, no H, é um diferencial. E aí, eu queria que você falasse da novidade, que você vai ter um carro compartilhado. Essa é a proposta. Exatamente. Um carro compartilhado elétrico. Exato. É isso. Você tem uma vaga extra do condomínio, todos os apartamentos têm sua vaga de garagem, tem uma vaga extra. Nessa vaga, ele já vai ser entregue com o carregador rápido, que a gente fala, que é aquele carregador com uma potência maior, que você carrega o carro mais rápido do que uma tomada tradicional. E nessa vaga, a house, ela coloca, ela disponibiliza para o condomínio utilizar um veículo. Então, se às vezes você, hoje em dia, que muitas pessoas não têm carro, ah, mas eu quero ir ao mercado, ah, eu quero fazer alguma distância maior, preciso de um carro, você vai ter um carro dentro do condomínio que você vai utilizar. E, além disso, todas as outras facilidades que existem, que vão existir no prédio, é sempre um sistema per-pay-use. Então, somente se o cliente for usar, ele paga. Diferente do que acontecia muito em flats mais antigos, que você tem taxa de condomínio muito cara, porque é tudo embutido, ali não. É tudo separado. Então, isso, um personal trainer na academia, a lavanderia de uso comum, enfim, tudo que você agrega, ele sempre vai ser pago à parte. Muitas pessoas têm uma facilidade, às vezes, de poder viajar, próprio trabalho, a pessoa trabalhar em um regime de home office. Então, às vezes, a pessoa trabalha em Santos, mas ela não tem necessidade de estar aqui o tempo inteiro. Ela pode ir para o litoral, ela pode viajar, e ela tem um apartamento, uma sede aqui. Quando ela não está usando o apartamento, isso não vira um custo para a pessoa. Então, ela disponibiliza para locação por curto período. Ah, ela quer utilizar esse apartamento. Ela vem, trava o calendário do apartamento e retorna e utiliza. Então, o investimento, ele sempre se tornando rentável, e não isso se transformando num custo para a pessoa. E aí, rapidamente, eu sei que em algum momento o Pedro já vai estar de volta aqui no Brasil, mas ele vai estar, com certeza, cobrindo aí. Queria que vocês falassem dessa expectativa aí, desse lançamento aí do Summer. Vamos voltar aí ao Marapena, Alfredo Chamas, para ser mais preciso. Isso, exatamente. E aí também, quer dizer, vocês estão começando a se posicionar no mercado e em áreas nobres, né? Então, esse produto nosso ali da Alfredo Chamas, Ele está ali numa região, igual Vista, o mesmo bairro, Marapé, mais pertinho da praia. Então, ele ali, ele está na divisa com os outros bairros ali. Então, você está meia quadra da Pompeia, Campo Grande, José Menino. Então, ele está ali extremamente bem localizado, próximo ao VLT. Então, é uma região ali que tem um potencial muito grande. Então, ali a gente está, desenhou que estratégia? Estratégia, a gente está montando o stand de vendas agora lá. Vão ter dois apartamentos, modelos decorados, feito pelo escritório da Amanda Merrana, que é parceiro nosso. É super bem elaborado. São plantas super inteligentes, né? O projeto do prédio foi elaborado pelo escritório do Cláudio Abdala, super tradicional aqui em Santos. Então, assim, é uma concepção das plantas que é o que o cliente hoje em dia adora, né? Que ele busca, ele quer uma varanda gourmet confortável, ele quer uma área de serviço separada. Então, em todas as tipologias ali, ele vai encontrar. Então, a gente não tem dúvidas que o Summer, ele já está sendo e vai ser um grande sucesso. Olha, isso aí é só uma pequena degustação que você está ouvindo nesse bate-papo aqui, junto com o Leonardo Padrão, ele que é da ACR, que em breve vai ter novidades aí em relação ao Summer. Parabéns, sucesso cada vez mais aí e esse crescimento e em breve 10 anos, agosto, né? Agosto, agosto. Em agosto já completando 10 anos aí, parece que foi ontem, né? Isso, mas é, nesse curto período aí, imagina os próximos 10 aí como vai ser. Muito bem, parabéns, sucesso. Obrigado, obrigado novamente. Obrigado, gente.